A loja 2 da Biotilidades tem ofertas especiais pra você aproveitar e mudar a casa toda. Tem cama box casal a partir de R$ 499 a vista. Cama box solteiro só R$ 399 a vista. Quer mais conforto? Cama box queen por apenas R$ 899 a vista. A Bia tem sofás a partir de R$ 299. Agora um sofá ideal pra você que mora em um apartamento, quer conforto, sofá retrátil, dois lugares a partir de R$ 899. Mesa de jantar, vários modelos, vários tamanhos. Mesa de jantar de madeira a partir de R$ 1.490. E eles facilitam o pagamento pra você. Duas lojas aqui na Julio Prestes, loja 2, 153, loja 1 no 445. O telefone da loja 2 é o 3383-3159. Muito mais no site biaútil.com.br.